Burle Marx Trata-se de uma obra de Burle Marx, de 1992, a qual lembra um vitral multifacetado, em que um mosaico de peças em tons azulados, ocres, pretos, brancos, verdes, vermelhos e rosas são circundados por contornos em tons ocres ou amarronzados, como se fossem as estruturas em ferro que costumam sustentar os vidros em um vitral. Tudo é recortado por linhas geométricas, que se abrem em ângulos delimitando espaços menores, também geométricos, que se interpenetram de forma harmoniosa, por vezes criando matizes, por vezes mudando bruscamente, criando novas formas. No canto superior esquerdo, uma forma quadrangular azul claro desce de cima a baixo, criando um fundo azulado, que parece estar atrás de uma estrutura em mosaico, em tons escuros de violeta, preto, azul, rosa, cinza e verde. Desta estrutura, que lembra um candelabro suspenso, se projeta uma outra estrutura circundada por tons ocre, que lembra as grades de uma ponte ou a proa de um barco. Ela avança para o canto superior direito, recortada por estruturas menores. No centro do quadro, as cores delimitadas são claras, brancas ou azuladas. Porém, no lado direito do quadro, as cores mudam bruscamente para tons amarronzados no canto superior e esverdeados e avermelhados no canto inferior. Importante salientar que a obra retrata perfeitamente o estilo de Roberto Burle Marx, arquiteto, artista plástico e paisagista. Com o estilo vanguardista e moderno, ele ficou muito conhecido por seus trabalhos como paisagista. Transformou a paisagem em uma obra de arte e acreditava que um jardim era a organização estruturada de elementos naturais. Áudio descrição, escritos, comunicação. Roteiro, Ivana Andrés. Voz, Flora Maurício.